Fala pessoal, estou aqui no Salon Duas Rodas 2017 para trazer esse mais novo lançamento da Suzuki para vocês. Essa em detalhe amarelo é a V-Strom 1000 XT e a outra é a V-Strom 650 XT. Esse modelo XT possui as rodas raiadas. Como pode ver, a V-Strom 650 atualizou o visual e está bem parecida com a 1000. Fique ligado aqui no canal Motonews Brasil para mais novidades do Salon Duas Rodas 2017.